It was about 6.15 in the morning Obrigado Celeste, bem-vindo ao Skydive em Boituba, tudo bem? O nome desse tem que estar no céu mesmo Vou levar a Celeste para o azul celeste Prometo que eu trago ela melhor do que eu tô levando Viva, né? Beijinho, beijinho Vamos tentar um pouquinho? Deita aqui no nosso simulador de queda livre High-tech, perna pra lá, cabeça pra cá, barrigo pra baixo Vamos tentar, eu não tô sentindo muito confortável Isso, perfeito Você vai sair do avião segurando aqui, tá bom? Cabeça bem alta Ombro pra trás, peixe pra frente A mão bem dobrada Lobra bem perto Bem, não, dobra bem mesmo, muito bom Isso Saiu do avião, você toma essa posição E não estica a perna mais até hoje Se eu bater aqui na perna, eu vou dobrar mais ela Tá Vamos sair, nivelar, botar uma tapinha na sua cabeça Você sabe o que acontece O avião era uma ação bem pequena na câmera aqui Assim? Mas passou, fez com a perna bastante rica Beleza, pode levantar Beleza, pode levantar E não, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É isso aí, Felice! Feliz aniversário, parabéns e obrigado por voar Air Jamun! Tchau pessoal! Como é que estava o azul celeste? Me lembra? Parabéns! Feliz aniversário! E obrigado por voar Air Jamun!